Olá pessoal, você pronta? Sim, pessoal. Ferrom Bia, ferrom Bia. Ferrom Bia, ferrom Bia. Ferrom Bia. Agora Bia. Meu Deus. Agora Bia. Eu não quero ser fumada. Perdão meu coração já tá saindo. Ai meu Deus, meu Deus. O que aconteceu, Tia? Desiste, desiste. Tem que ficar fora quando quer, né? Eu to tremendo já. Meu Deus do céu. 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 Foi 16 minutos. Meu Deus do céu. Eu to amarrado. Nunca mais. Vamos. Que isso. Meu Deus do céu. A gente vai uma vez. Pelo amor de Deus. Só uma vez. Meu Deus do céu. Caraca. Meu Deus do céu. Eu to amarrado. Nunca mais. Ai. Tá amarrado. Deus do céu. Ai. Saiu aqui uma lágrima. Ele foi um idiota que criou isso. Mas foi bom. Caraca. Eu to tremendo. Passou frio. Passou tudo. Passou frio. Passou frio. Não tem mais que frio. Passou 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 frio.